Prefeito Alberto Clóvis, casas populares nesta sexta-feira em Fortaleza? Exato, amanhã com o governador Camilo Santana e entidades de movimento habitacional popular, entre elas Ceará Periferia, Habitat, Federação de Vais e Favelas, diversas associações comunitárias de movimento de habitação, vamos assinar o que é o maior Minha Casa Minha Vida de entidades populares do Brasil inteiro. São 3.500 unidades. Amanhã a gente assina a ordem de serviço de 1.750. É muito importante registrar o apoio do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica, mas muito em especial do governador Camilo Santana, que garantiu agora a contrapartida de quase 20 milhões de reais para viabilizar essas 1.750 novas casas populares que serão direcionadas para o gerenciamento, para a assistência social dos movimentos da habitação popular. Esse, como eu disse, é um momento muito importante e simbólico de todo o movimento de habitação do Brasil inteiro, porque é o maior empreendimento de todo o país aqui em Fortaleza. E o recurso do governo federal? O senhor está falando só da Prefeitura e do Estado, né? É porque o Minha Casa Minha Vida é financiado com recursos federais. Esse recurso está garantido, está na Caixa Econômica, aí estava no orçamento desde o ano passado e faltava ainda garantir a aprovação da contrapartida que foi feita pelo governo do Estado a partir de um financiamento também da Caixa Econômica de quase 20 milhões. O governo destinou especificamente para o município de Fortaleza e mais especificamente para esse empreendimento. Quais serão os bairros do Iniciado? Vai ficar no Grande Ancuri, o empreendimento vai ficar ali perto do Adel Viário, no terreno ali do bairro Ancuri, vizinho ali ao bairro Novo. Será um conjunto de terrenos vizinhos com a única matrícula, agora unificada, que vai sediar a primeira etapa e logo em seguida no próximo ano a segunda etapa com mais 1.750 unidades.